A vida encontra o meio. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Jurassic World, reino ameaçado. Por trás das câmeras, ideias descartadas, inspirações em filmes de terror e muito mais. Então já deixa o like pro Indoraptor não entrar no seu quarto. A continuação de Jurassic World chegou aos cinemas em 2018. Steven Spielberg volta como produtor executivo ao lado de Colin Trevorrow, que também escreveu o roteiro. A direção agora é do espanhol Juan Antonio Bayona. Ele chamou a atenção dos produtores com seus terrores góticos, como Penny Dreadful e O Orfanato. Você gosta de filmes de monstros e animais assassinos? Então se inscreva no Dino Show e ative o sininho pra não perder o próximo vídeo. O início do filme é muito semelhante ao começo do Titanic, mostrando um pequeno submarino navegando em águas escuras. Eles estão entrando no tanque do Mosasauro, depois do grande desastre no Jurassic World. Eles são mercenários que vieram buscar uma costela do esqueleto da Indominus Rex. Neste momento ouvimos a trilha que toca quando a Indominus aparece no primeiro filme. A costela é enviada para a superfície e vemos uma gigantesca sombra. Parece que algo sobreviveu. Mas como o Mosasauro conseguiu sobreviver no tanque? O Colin Trevorrow diz que esse início se passa semanas ou um mês após o acidente no parque. A Moza poderia ter comido a Indominus aos poucos ou também ter abocanhado outros Pteronodons que se aproximaram do tanque. Um dos mercenários está usando uma capa de chuva, fazendo uma referência ao Denis Nedry. Ele estava se preparando para fechar o tanque, mas algo passa atrás dele. Podemos ouvir bem baixinho o barulho de um Dilophosaurus. Quando o submarino vai retornar, eles são engolidos pelo Mosasauro que surge atrás deles. Essa cena seria diferente. Os dois mercenários veriam o enorme ouro do Mosasauro encarando eles. Eu achei que o Mosasauro chegando bem devagarinho com a boca aberta ficou bem mais sinistro. Os mercenários no helicóptero observando as árvores se mexerem e fazem referência ao mundo perdido. Vemos que o outro mercenário está sendo observado pela Hexie. O detalhe dela sendo iluminada pelo relâmpago é de arrepiar. O cara sai correndo e a Hexie vai atrás dele. Ah, é tão bom ver ela na chuva de novo. Olha só os movimentos dela. A Industrial Light and Magic retorna para criar os efeitos. Para o Tiranossauro, eles utilizaram capturas de movimentos. O cara sobe na escada do helicóptero, mas Hexie morde a escada e começa a chacoalhar de um lado para o outro. É bem parecido com o final cortado do primeiro Jurassic Park, onde Hexie morde o helicóptero que veio resgatar os visitantes. A escada se rompe, está todo mundo feliz, mas o Mosasauro pula e come o mercenário. É bem surpreendente. Mal sabiam eles que ela foi treinada a vida inteira para pegar alimentos no alto. No fim, eles conseguiram a costela e como o portão não foi fechado, a musa escapa para o oceano. Originalmente, a abertura do filme seria diferente. Veríamos o Mosasauro mordendo uma baleia que foi arpoada por um navio baleeiro. Quem sabe possamos ver algo assim no próximo filme. Esse é o primeiro filme da franquia a mostrar o logo na abertura. Três anos depois, um vulcão na Isla Nublar está fortemente ativo e ameaça a vida dos dinossauros. Então mesmo se a Indominus não escapasse, o Jurassic World estaria fadado ao fracasso. O Senado Americano se reúne para decidir se os dinossauros na ira serão salvos. E temos a incrível volta do Jeff Goldblum retornando ao papel do Ian Malcolm. E é claro, o Ian é a favor de deixar os dinossauros serem eliminados pelo vulcão. Vemos o antigo banner de propaganda da girosfera. A Claire aparece em um elevador, assim como ela apareceu pela primeira vez no Jurassic World. Ela agora faz parte do grupo de proteção aos dinossauros. E eles estão chocados com a decisão do Senado de deixar os dinossauros morrerem. Claire é chamada para a mansão de Benjamin Lockwood, na Califórnia. Essa mansão realmente existe e fica em Norton Berland, na Inglaterra. Na sala tem um lindo quadro do John Hammond. Esse é o Eli Mills, que trabalha para o Lockwood. Ele passa por um quadro da Mary Shelley, que escreveu o clássico Frankenstein, que foi de grande inspiração para esse filme. Na mansão tem uma enorme biblioteca com vários fósseis e algumas estátuas de dinossauros que ainda não apareceram na franquia. Temos o Concovenator, Dimetrodon, Mononychus, Dracorex e dois jovens diplodocos. Os cenários internos do filme, assim como a biblioteca, foram construídos no Pinewood Studios, no Reino Unido. Conhecemos Ben Lockwood, que era um grande amigo de Hammond. Na mansão ficava o primeiro laboratório onde Hammond e Lockwood extraíram o primeiro DNA de dinossauro. Lockwood tem uma bengala enfeitada em âmbar, igual a do Hammond. Ele tem o plano de resgatar os dinossauros e transportá-los para um santuário longe dos humanos, realizando a vontade do Hammond. Ela diz que Blue é extremamente inteligente, e por ser a última de sua espécie, precisa ser preservada. Mas só uma pessoa será capaz de capturá-la. Quem será, hein? Depois do Jurassic World, Owen e Claire namoraram por um tempo, mas terminaram. Ela tenta convencê-lo a salvar Blue, mas Owen não topa. E aí vem a cena mais fofa desse filme. Owen vendo um vídeo dele treinando Echo, Delta, Charlie e Blue ainda filhotes. É muito bonitinho e ao mesmo tempo muito triste, porque só Blue está viva. Para o movimento dos filhotes, os animadores estudaram filhotes de emos e avestruzes. Claire vai para o avião com outros dois ativistas do grupo, a paleo-veterinária Zia e Franklin, que é o analista desses temas. Originalmente era o Larry quem estaria no lugar do Franklin, mas Colin achou que o personagem é cínico demais, e não estaria em uma missão como essa. E adivinha quem mudou de ideia? Na mansão Lockwood, vemos uma linda estátua do dilufossauro. Conhecemos Maisie Lockwood, a neta de Benjamin. Ela é criada por Iris, a governanta de Lockwood. Esse é o primeiro filme da Isabella Sermon. Lockwood diz que a mãe de Maisie conheceu o parque, e então aparece uma maquete do Jurassic Park. No início da produção do primeiro filme, John Hammond seria atacado por um raptor, e morreria em cima de uma maquete do Jurassic Park. Vemos as ruínas do Jurassic World. O Michael Giacchino voltou para compor a trilha, e ele deixou essa cena bem nostálgica. As cenas na ilha foram novamente gravadas no Havaí, e a produção construiu a rua principal do parque com todos os mínimos detalhes. Os compsognatos estão de volta, e um deles até finge ser um boneco. O Brachiosauro também está de volta. Ele iria aparecer no primeiro Jurassic World, mas foi cortado. O interessante é que sua cor é diferente do primeiro filme, é mais acinzentada com a barriga amarelada. Uma coisa que eu tenho que dar os parabéns é a computação gráfica. Está muito melhor que a do primeiro filme. E como em todos os filmes, tem que ter a cena do deslumbramento de ver um dinossauro pela primeira vez. A Zia fica bastante emocionada. Eles atravessam a ilha em blindados. Teria uma cena deles passando por uma carcaça de Peloroplistis, mas foi cortada. A produção também criou uma enorme carcaça de Stegossauro, mas também não apareceu no filme. Eles conseguem religar o sistema e descobrir a localização da Blue. Ou encontra o Ford Explorer destruído que caiu da árvore quando Alan resgatou o Tim. Esse carro apareceria no primeiro Jurassic World, mas os roteiristas decidiram mostrar o parque original. Blue aparece em cima do carro, fazendo uma referência ao primeiro pôster do Jurassic World. Para Blue, para ser mais amigável, eles usaram sons de pinguins. E os movimentos dela são inspirados em cachorros. Blue é atingida por um tranquilizante. E eles são cercados por Ken Whitley e seus homens, que iriam ajudá-los a resgatar os dinossauros. Blue pensa que Owen está sendo encurralado. E pula mordendo a cara de um dos homens, assim como Raptor matou Robert Muldum. O cara atira na Blue. Owen vai para cima do Ken, mas ele atira um tranquilizante no Owen. O filho da mãe ainda faz gracinha. Eles abandonam Owen e Zia exige ser levada com eles para salvar a vida de Blue. A erupção começa. Os caras dão no pé e também abandonam Claire e Franklin. Owen acorda quando é lambido por um sino ceratops. A produção criou um modelo da língua e encharcaram ela com uma baba gosmenta, que o Chris Pratt diz que era horrível de trabalhar. A lava vai chegando e Owen vai se virando como um boneco. É muito engraçado. A lava chega onde estão Claire e Franklin. A produção criou o efeito derrumando areia de gato incendiada por um líquido inflamável. Pelo túnel surge um dinossauro. Vemos apenas sua silhueta iluminada pela lava. É bem assustador. Esse é o Baryonyx, que iria ser o vilão do terceiro filme. Ele saindo do túnel lembra o jacaré no esgoto do filme Alligator. O curioso é que ele não tem a enorme garra na mão que dá o nome Baryonyx, que significa garra pesada. Uma cabeça do Baryonyx foi criada para interagir com os atores. Por pouco eles fogem do Baryonyx. Só que tem um outro probleminha. Owen aparece gritando, corre, corre. Como eu ri disso. E vários dinossauros surgem correndo através da fumaça. Isso é espetacular. Artes conceituais revelam que a cena poderia ser mais sombria. Mostrando até dinossauros pegando fogo. Essa cena foi filmada no mesmo local onde filmaram a famosa cena dos galimimos. Para simular os piroclastos do vulcão foram detonados explosivos implantados no chão. Eles se escondem da manada atrás de um enorme tronco. Assim como Alan, Lex e Tim. Claire Franklin entra em uma girosfera abandonada e de repente eles são surpreendidos por um Carnotauro. Finalmente ele apareceu na franquia. Seu som são barulhos de urangotango e isopor sendo raspado em um arco de contrabaixo. Ele até tenta atacar o sino ceratops, mas não tem sucesso. Olha só que porrada meu irmão. Quando o Carnotauro vai atacar Owen, ele é morto pela Hexie. Que pisa em seu pescoço. O Rogério da Hexie é o mesmo usado no primeiro filme. Artes conceituais mostram que originalmente o Spinosauro iria aparecer. E era ele quem iria se encontrar com a Hexie. A girosfera vai descendo e Owen corre atrás dela em meia manada. É incrível. Os atores estavam em uma girosfera colocada em um reboque puxado por um veículo. Aparece o Alossauro, que eu passei a minha infância querendo ver ele na franquia. Originalmente era um Teratoponeus quem apareceria. O Alossauro é atingido por um piroclasto. Mas inicialmente ele tentaria atacar um bebê triceratops e seria morto pela mãe do filhote. Ver os dinossauros correndo para se salvarem lembra as representações deles fugindo da queda do meteoro. O legal é que para simular a queda da girosfera, A produção criou uma pequena montanha russa pela qual os atores desciam na girosfera. Eles gravaram essa cena várias vezes e suas reações de pânico são reais. A girosfera vai afundando com Claire e Franklin. É uma cena tensa estilo aquela do trailer do mundo perdido. A cena foi gravada em um tanque, com os atores se molhando, desviando de fogo e totalmente submersos. Eles conseguem escapar, vão parar em uma praia e realizam que foram traídos. Vemos a Rex sendo transportada em uma jaula parecida com a que prenderam um macho no mundo perdido. Os três observando os dinossauros sendo capturados com crueldade lembra muito a icônica cena do mundo perdido. Ken arranca o dente do coitado do Stegossauro. O desgraçado coleciona dentes de dinossauros. Nessa cena, o Stego é um dos animatrônicos criado por Neil Scanlan e sua equipe. Fugindo dos piroclastos em um caminhão, os três conseguem chegar ao navio. A produção criou explosões reais e o caminhão foi filmado por outro veículo em movimento. E agora vem uma cena, que é uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida. Um brachiosauro sendo engolido pela fumaça e chamas do vulcão. Ele fica em pé igual ao brachiosauro do primeiro filme. Pra que fazer isso com a gente? E pra piorar, o Colin disse que esse é o mesmo brachiosauro. Colin achou que o primeiro dinossauro que vimos na Ilha Nublar também deveria ser o último. Pra essa cena, o Bayona se inspirou na cena do coração do ET, que também é bastante emocionante. Comenta aí o que você sentiu quando viu essa cena pela primeira vez. Adeus Ilha Nublar. Como eu queria que o filme se passasse mais tempo na ilha. O safado do Eli quer leiloar os dinossauros para levantar dinheiro para criar híbridos para uso militares. Ele lembra o Lado do Mundo Perdido, que capturou os dinossauros para um novo parque em San Diego. Escondidos, os três se encontram com Zia e a coitada da Blue, que está sofrendo uma hemorragia. Franklin tenta estancar o sangramento da Blue e sangue espirra em sua cara. Essa cena não estava no roteiro. Foi uma brincadeira do Bayona com o ator Justice Smith, que não sabia de nada. Outra coisa que eu tenho que aplaudir é que diferente do primeiro Jurassic World, a produção usou mais animatrônicos. A Blue na mesa era um animatrônico completo, operado por 12 pessoas que estavam escondidas debaixo da mesa. Eles moviam suas patas, mãos, o pescoço, a cabeça, as mandíbulas e até o olho. O animatrônico deixou o elenco bastante impressionado. Blue precisa de uma transfusão de sangue. E adivinha de quem eles vão tirar o sangue? Você tem que me enganar. Para essa cena também foi criado um enorme animatrônico em tamanho real, que era movido por 8 pessoas. A quantidade de detalhes também é impressionante. Assim como a Blue, tem vários movimentos. Claire precisa subir em cima da Hex adormecida. A Bryce Dallas Howard teve que aprender a cavulgar no animatrônico. A ver essa cena ou em dar uma risada. Essa foi outra cena que eu ri bastante. Os caras viram a porta aberta e a trancam. Nesse momento a Hex acorda. Que cena tensa. Meu Deus do céu. Claire consegue sair por cima e abre a porta. Ou em escapa saltando entre as mandíbulas da Hex. O Chris Pratt treinou para que ele mesmo fizesse essa acrobacia. Zia retira a bala da Blue. O filme teve uma consultoria do cirurgião veterinário Jonathan Cranston. Para saber mais sobre os procedimentos cirúrgicos em animais. E também dar dicas aos controladores dos animatrônicos. Sobre como demonstrar que os dinossauros estão sentindo dor. Maisie consegue descer até o laboratório subterrâneo. Que foi reativado e atualizado. Ela encontra vários ovos. Possivelmente de novos híbridos. E no notebook ela vê o vídeo do Owen treinando os raptores filhotes. Diferente de Delta que ataca quando Owen demonstra fraqueza. Blue demonstra carinho e empatia. Algo que outros raptores não fazem. Para essa cena eles usaram um boneco bastante simples. Que mais tarde foi substituído digitalmente. O sem vergonha do Henry Wu está trabalhando para Eli agora. Ele precisa do sangue da Blue para criar a próxima geração de híbridos. Além de usá-la como uma mãe para esses filhotes. E transmitir seu comportamento a eles para assim não atacarem seus donos. Maisie vai se esconder e chega muito perto de uma cela escura. Uma enorme mão com longas garras acaricia seu cabelo. Para essa cena eles criaram um enorme braço animatrônico. Esse é o Indoraptor. Um híbrido macho criado a partir da costela da Indominus Rex. Pode ser que ele foi criado macho com a intenção de se acasalar com Blue. O Indoraptor apareceria brincando com um crânio humano. Provavelmente um pobre coitado foi arrumar a luz da cela e acabou sendo comido. Mas essa ideia foi cortada. Talvez por ser assustadora demais. Franklin é pego. Mas o cara acredita que ele faz parte da tripulação. E dá serviço para o coitado. Os dinossauros chegam à mansão em Lockwood. E eles usam uma cabra para atrair a Rex para a cela. Tadinha. Olha só a cara de assustada dela. Benjamin fica sabendo do leilão clandestino. E pede para Eli ligar para a polícia. Mas Eli mata Benjamin sufocado. Eli é o primeiro humano da franquia a matar outro ser humano. Eu achei que ele iria ser um vilão genérico. Mas isso me surpreendeu. Clare e Owen são pegos e colocados em uma das celas do laboratório. Mas descobre que seu avô morreu. Então ela foge para o laboratório. Em uma das celas vemos o Triceratops e seu filhote. Que foram cortados da morte do Alossauro. Por sorte, ao lado da cela de Owen Clare está um Stig Moloch. Que é bastante semelhante ao Paxéflossauro do Mundo Perdido. Estudos recentes mostram que na verdade o Stig Moloch seria um Paxéflossauro jovem. Seus movimentos foram baseados no caso ar. Seus sons são uma mistura de barulhos de um bacê com sons de porco e camelo. O Stig bate a cabeça sempre que Owen assobia. Parece que ele odeia esse tipo de som. E com a ajuda do Stig e Moloch, os dois conseguem escapar. O leilão começa e vários dinossauros são vendidos. Clare e Owen se encontram com Maisie. E a garota confia neles já que ela já tinha visto Clare na mansão e viu o vídeo do Owen. Através de uma tela, eles presenciam o momento em que o leiloeiro apresenta o Indoraptor. Essa é a minha cena favorita do filme. A criatura levando choque é uma homenagem ao Frankenstein. Isso também demonstra que o Indoraptor vive sob maus tratos. Seu visual é semelhante a Indominus Rex, só que menor. Não foi especificado quais dinossauros estão em seu DNA. Mas ele tem garras de Raptor nas patas, mãos com paligares opositores, assim como Indominus, listras laterais douradas que lembram as da Blue, osteodermos nas costas, protopenas pelo corpo e sua cabeça tem o formato de um tiranossauro. Bayona queria que ele fosse preto para desaparecer no escuro. Seus olhos são amarelos e os dentes bem brancos para se destacarem na escuridão. Seus longos braços e garras foram inspirados no aterrorizante Conde Orlok, do filme Nosferatu de 1922. Ele tem uma vibração no pescoço. Para esse detalhe, os animadores se inspiraram em crocodilos. Os sons do Indoraptor foi feito com barulhos de leão, porco, puma, um chihuahua e uma furadeira dentária. Artes conceituais mostram outros visuais mais sinistros, com espinhos e bolhas na cara. Em outra, ele tem um leque parecido com o do Dilofossauro. Eu gosto do visual final, acho que ficou mais assustador que a Indominus, mas como já vimos essa história sobre híbridos no primeiro filme, fica aquela sensação de mais do mesmo. Isso é um pouco frustrante porque a primeira parte do filme é sensacional. O Indoraptor tem uma eco-localização melhor que a dos morcegos. O laser da arma mira o alvo, e o barulho faz com que o Indoraptor ataque o alvo. É uma ideia bem da hora, hein? O Indoraptor ainda é um protótipo, mas Eli decide mesmo assim leiluar a criatura. Wayne coloca o Stig no elevador, e o dinossauro vai parar no leilão. Aí, meu filho, começa a bagunça. Wayne luta contra os guardas. Essa é a primeira cena de luta da franquia. Isso aqui não é veloz e furioso não, minha gente. Wayne arranca os cabos da jaula para evitar que o Indoraptor saia da mansão. Todo mundo sai vazado, menos o Ken, que tranquiliza o Indoraptor e entra na jaula. Hehe, entra aí que eu quero ver. O Indoraptor visto de cima lembra o esqueleto do Raptor encontrado no primeiro filme. O maluco quer arrancar um dente do Indoraptor. Só que o Indor fica brincando com ele e até dá um sorriso. Isso dá a entender que ele poderia ter DNA humano. Mas o Colin Trevor negou essa possibilidade. O Indoraptor arranca e come o braço de Ken. O Indoraptor fica encarando Ken como se estivesse se divertindo com a dor dele. Isso é sinistro demais. Ele pode estar se vingando dos maus tratos que sofreu pelos humanos. Para essa cena foi criado um incrível animatrônico do Indoraptor. No animatrônico podemos notar que ele tem pele descascando. Isso indica que o Indoraptor tem um defeito genético. Baiona se inspirou no monstro de Frankenstein. Que é um protótipo que deu errado. O leiloeiro e o pessoal estavam escondidos no elevador. Só que a mulher grita e todos acabam sendo mortos. Essa é a segunda mulher a morrer na franquia depois de Zara. Essa máquina de matar está solta pela mansão. Artes conceituais mostram que originalmente o Indoraptor teria um irmão albino. Mas o Indoraptor o mataria e aí então seria o grande vilão do filme. Mas a ideia acabou sendo cortada provavelmente para não tirar o foco do Indoraptor. A Iris não aparece mais no filme. Mas uma foto mostra que no plano original, Iris se encontraria com o Indoraptor. Tentaria se defender com um cabo de vassoura, mas provavelmente acabaria sendo morto. Ela revela para Claire Owen que Maisie na verdade é um clone. Benjamin perdeu sua filha em um acidente de carro. Então usou a tecnologia da Engine para clonar sua filha. Raymond descobriu e ficou furioso. Isso acabou com a amizade entre os dois. Essa revelação me surpreendeu bastante. E faz sentido, já que é possível clonar um dinossauro. Seria ainda mais fácil clonar um humano. Nesse momento, o Indoraptor ataca um dos guardas. Eles fogem e Maisie fica paralisada de medo. Assim como o Tim no primeiro filme. Como da última vez, o Wu e sua equipe vão sair de fininho. E Franklin, do nada, aparece com o mundo pessoal do laboratório. A cara dele de perdido é muito engraçada. O plano do Wu de usar o sangue da Blue já era. Porque foi feita a transfusão com o sangue da Hexie. Franklin tranquiliza Wu e Zia liberta Blue, que ataca os mercenários. O Dr. Wu é salvo. Provavelmente só para aparecer no próximo filme. No meio da confusão, acontece uma explosão que libera um gás tóxico no laboratório. Os três vão parar na biblioteca e veem o corpo de um guarda ser arrastado. Deu até medo. Para interagir com os atores, foi criada uma cauda e uma cabeça inflável do Indoraptor. Eles se escondem atrás do balcão de um crânio de Agujaceratops. O Indoraptor fica procurando por eles. Essa cena homenageia a cena onde Lex e Tim se escondem nos raptores. Baiona queria criar o mesmo clima de tensão da incrível cena da cozinha. É interessante reparar que o Indoraptor tem tremedeiras involuntárias. Isso é mais um sinal do seu defeito genético. O diretor queria que o Indoraptor tivesse essa tremedeira para também demonstrar que o híbrido não estava bem psicologicamente. Esses tremores são uma característica de pessoas com problemas psiquiátricos. No fim, eles são descobertos e o Indoraptor continua atrás deles. É muito maneiro o Indoraptor andando sobre quatro patas. Ele é o primeiro carnívoro da franquia a andar assim. Eles tentam se esconder em um diorama das estátuas, mas novamente são descobertos. Essa cena do reflexo do Indoraptor se encaixando com o rosto da Maisie foi criada para mostrar que por serem clones, os dois têm uma relação de simbiose. O Indoraptor fere a perna de Claire, mas quando Maisie grita, o híbrido vai atrás dela. Pode ser porque Maisie está de vermelho, assim como o laser, e grita como o barulho agudo da arma. Ela tentando fechar a porta do elevador para se proteger é uma referência a Lex, tentando se esconder dentro do forno. O Indoraptor é atraído pela luz do farol. Tem uma arte que mostra o híbrido escalando o farol, mas pelo jeito essa ideia foi descartada. Maisie vai para o seu quarto e se esconde em sua cama. Vemos o Indoraptor escalando a mansão em meia chuva e a luz da lua. Essa trilha de coral deixa essa cena fantástica. O diretor criou uma cena parecida com a do Drácula de 1979, que ele morria de medo quando era criança. Eu acho bem assustador quando Maisie vê a sombra do Indoraptor. O Indoraptor abrindo a janela também foi outra cena que o Bayona se inspirou no Drácula. Ele bate a garra igual o Raptor no primeiro filme. O Indoraptor estende suas garras para Maisie. Já essa cena foi inspirada em Nosferatu. A boca do Indoraptor é muito sinistra. Nesse momento o Owen chega para salvar o dia, mas o Indoraptor é resistente a balas. Então Blue, que provavelmente estava atrás do Owen, vai para cima do Indoraptor. É claro que não poderia faltar treta de dinossauros. Não se compara a incrível luta final do primeiro Jurassic World, mas a luta é legalzinha. Opa, aqui no chão vemos um boneco do ET, fazendo uma homenagem a outro clássico do Steven Spielberg. A Blue briga muito bem, até joga o Indoraptor pela janela. O problema é que Owen Maze estavam tentando fugir pelo telhado e o Indoraptor vai atrás deles. Esse cenário do telhado foi totalmente construído dentro do estúdio. A produção fez um trabalho impressionante. Claire chega para ajudá-los. Aponta o laser em Owen e ele tenta trair o híbrido para a parte do vidro. Só que o Indoraptor é muito inteligente e consegue evitar de cair. Mas a Blue estava ali atrás só de olho. É muito da hora ela rugindo, sendo iluminada pelo relâmpago. Ela vai para cima do Indoraptor e os dois caem. Os chifres do Agu Gesseratops atravessam o híbrido. Os chifres do animal real não eram tão grandes assim. Mas é claro que eles precisavam ser maiores para essa cena. A Blue dá o seu rugido da vitória em cima do seu inimigo morto. Como eu queria uma estátua dessa cena. O gás tóxico chegou onde estão os dinossauros. Claire abre as celas e todos ficam acumulados no corredor. É impressionante como eles realmente parecem animais em perigo. Dá muita dó deles. Claire pode libertá-los, mas ela não tem coragem. Na primeira vez que eu assisti, realmente achei que os dinossauros iriam morrer. Mas Maze os liberta. Porque mesmo sendo clones assim como ela, eles também são seres vivos. É uma cena bem bonita. Esse helossauro pode ser o mesmo que apareceu em Battle at Big Rock, que se passa um ano depois. O Eli estava fugindo de mansinho com a costela da Indominus. Mas ele é atropelado pela manada de dinossauros. Ele se escondeu debaixo do carro. Mas quando sai, é abocanhado pela Rex e o Carnotauro tenta abocanhar o pedaço. Eli é o segundo humano a ser comido pela Rex depois do Genaro. Nesse momento, a Rex ruge igual ao final do primeiro filme. Ela também pisa na costela da Indominus. Mal sabe ela que era um osso da sua inimiga. Owen faz carinho na Blue. Só que agora ela quer ser livre e vai embora. E o filme termina com a incrível narração do Ian Malcolm mostrando os dinossauros soltos no nosso mundo. Surfistas tentam escapar do Mosasauro. Eu sempre quis ver uma cena como essa. O curioso é que a produção usou o vídeo de um surfista brasileiro feito em 2016. Na época, a surfista queria até processar o estúdio, já que nem pediram autorização para usar o seu vídeo. A Rex arrebenta a cerca de um zoológico, assim como ela arrebentou a cerca no primeiro filme. O leão que ela encara está em cima de uma rocha, lembrando muito o Rei Leão. Vemos três pteronodons voando no pôr do sol. Essa é uma referência aos pelicanos que ela vê no final do Jurassic Park. E na cena final, Blue Rouge enfrenta uma grande cidade. Essa cidade é a mesma que aparece no ET. Esse é o primeiro filme da franquia a ter uma cena pós-credite. Vemos os pteronodons chegando à cidade grande. Então, Jurassic World, Reino Ameaçado, começa muito bem como um filme de aventura cheio de grandes momentos. Mas depois, dentro da mansão, vira um filme de suspense com uma história sobre híbrido que já vimos antes. Isso pode frustrar aqueles que esperam um final tão grandioso quanto o primeiro Jurassic World. Mas a produção continua ótima, a trilha continua incrível, a computação melhorou muito e eu adorei a volta dos animatrônicos. O Baiona foi muito corajoso em trazer novos elementos para a franquia. Eu adorei sua direção, adorei essa pegada mais de terror e o elemento gótico combinou muito com o Endoraptor. Não é tão bom quanto o primeiro Jurassic World, mas é um filme muito bem produzido, cheio de momentos divertidos e tensos. E você, comenta aí a sua nota para Reino Ameaçado e qual a sua cena favorita. Agora é a hora da pergunta, sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você gostou mais do Endominus Rex ou do Endoraptor? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.